Era só jajão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby Era só jajão, quando tu dizias que eu serias toda minha, baby Era só jajão, tu dizias que eu não morro, mas que eu me adoro, baby Era só jajão, quando tu dizias que eu tire a tua mão E o que eu faço eu, se não tem o teu carinho E o que eu faço eu, se não temo o teu carinho E o que eu faço eu, se não temo o teu carinho E o que eu faço eu, se não temo o teu carinho Era só jajão, Heat, porque o amor deus, pensados como é uma oração E eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço Era uma da vida espacial, já mantou a marca, gestão resolvida Método de escada de bi, sou desde Jajão Lá em que seca, langa, nele-sonesta não, muito velho e fraca E tamanho e pobresia tu tens, nada bem com pede mas não investe nos pés Uma mamaderia, que nada não é seria, mas o amor morreu, que vim de lei, vou tirar o pé Método de pereza Esse é o amor de Deus, você sabe que eu amava desde o coração Eu não mereço, eu não mereço Foi muito pior que a bala de alcanhar, eu não mereço Que a princesa está reina do Jajão Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço